Noite quieta, inquieta as sombras, Ondam as esquinas na surte naval, Em nuvens de silêncio, espalhando, espelhando, esperando a paz, Elas são vorazes e são bem capazes de amar demais, Legítimas filhas da noite, nascida ao sol e criadas à luz do luar, Pagueiam no vago das horas vacias, coisas fatia que o mundo lhes dá, E voltam as horas do dia, sem ter o que ter, pra ver o que há. Legítimas filhas da noite, nascida ao sol e criadas à luz do luar, Pagueiam no vago das horas vacias, coisas fatia que o mundo lhes dá, E voltam as horas do dia, sem ter o que ter, pra ver o que há. Sem ter o que ter, pra ver o que há. Sem ter o que ter, pra ver o que há. Sem ter o que ter, pra ver o que há.